E aí galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite Hoje nós estamos aqui mostrando pra vocês mais esse vídeo, algo que aconteceu com essa centrífuga Ela é uma centrífuga britânica, centrífuga boa, automática, maravilha de centrífuga Mas não deu problema, vamos mostrar pra vocês o que acontece Pessoal, preciso mostrar pra vocês aqui o seguinte, essa centrífuga, ela estava centrifugando ótimo Muito bem, porque o motor tá bom, tudo tá bem, funcionando normal E de repente ela aconteceu isso, começou a se bater, a gente correu lá pra ver E ela estava caída pro lado, desse jeito Aí não tem como você centrifugar, se for torcer ela esfrega aqui na lateral E pode até furar aqui do lado, se quebrar, mas ela bate tudo, né Não bate, nem tem como você centrifugar Então vamos ver aqui, vamos abrir ela embaixo, pra ver porque ela tá torta Olha aí, ela roda assim daí, se você ligar ela, ela se bate tudo e roda desse jeito Então não tem condições, vamos ver, vamos abrir embaixo Essa centrífuga pra abrir embaixo, ela não é tão difícil não Você tira, aqui eu já tirei três parafusos Ok Esse é o terceiro São esses três parafusos que ficam embaixo das molas Que prendem ela na mola, né Fácil, fácil Aí você tira esses três parafusos, o pé some pra dentro Aí você faz isso aqui Tira esses dois parafusos Que seguram, que são presos nesse suporte, nessa proteçãozinha aqui Essa proteçãozinha aqui atrás serve para duas coisas Serve para não entrar animais, não entrar algo indesejado aqui dentro da centrífuga E também para nós poder ter certeza que ela está fechada A parte elétrica está protegida e serve para enroscar aqui, enroscar o fio Então agora nós vamos mostrar pra vocês aqui Após tirar esses parafusos Aí ela tem aqui, ó No cantinho Alguns parafusos em volta Você tira esses aí E beleza, daí você pega e tira o pé Aí vamos tirar o pezinho dela Aqui já está separado, já está livre Aqui, ó Tirou os parafusos Ela libera essa parte de trás Pode ver que está abrindo aqui, ok Olha aí pessoal, já abrimos o nosso centrífuga Observamos que ela está, que ela escapou uma mola, quebrou uma mola Né, são três molas, aqui tem duas A outra está do outro lado Ok, nós vamos já mostrar outra terceira mola para vocês E vamos continuar, vamos consertar ela Vamos dar um jeitinho de consertar essa centrífuga Pessoal, eu estou mostrando pra vocês aqui Como tirar a mola da centrífuga Então não é uma tarefa tão fácil Pra você tirar uma mola dessa aqui Pra colocar na outra Eu vou tirar essa aqui pra colocar na outra Pra mostrar pra vocês Aquela lá Ela está quebrada ao meio Ela não presta Então tem que soltar esse parafuso aqui Pra você tirar isso Pra tirar a mola Tem que soltar esse parafuso A levantar o motor O motor sai pra cima Ok Olha aí Puxa o motor pra cima Ele vai sair Porque eu afloquei o parafuso Esse parafuso prende o motor da centrífuga Deste modelo Então aqui eu fiz o seguinte Eu tirei Foi que o parafuso fica embaixo aqui Olha aí Fica aqui embaixo o parafuso que prende a mola Então você tem que ter dificuldade pra tirar Então você tem que soltar um parafuso com a chave 8 Ou com a Philips Mas é difícil tirar com o Philips, tá pessoal? É difícil tirar com o Philips Porque é um lugar difícil E a Philips não segura tão bem Melhor pegar uma chave L8 E tirar o parafuso Agora sim eu tenho todo acesso aqui Pra soltar essa Essa mola aqui Olha aí Eu tô até filmando com uma mão Segurando o celular com uma mão E a chave com a outra E tô conseguindo Vocês podem ver que vocês também conseguem Então pessoal Essa mola quando você compra ela A centrífuga ela vem com Tem uma proteção, né? Ela vem bonitinha No caso dessa aqui tá bonitinha A outra lá já tá sem a proteção Alguém já deve ter Mexido lá Nem mudou alguma coisa Então aqui Esta aqui é a mola Ela é grande Tá aqui dentro Olha aí Tá? Tá aqui dentro Agora eu vou colocar essa mola Na outra centrífuga Pra que vocês Possam ver Como colocar a mola Na centrífuga E provavelmente Eu vou ter que soltar Dali também o motor Olha pessoal Vou colocar nessa A mola Então eu vou ter que soltar O motor daqui Provável que eu não vou conseguir Apertar ele Colocado aqui no local Vamos ver se eu vou virar ele pra cá Que aí que vocês acompanhem tudo, né? Porque às vezes algumas pessoas falam Ah, o cara tá simulando Não, pessoal Eu tô fazendo mesmo Eu tenho que fazer Eu vivo disso aqui 32 anos já Que eu trabalho com isso Vou completar 50 agora, né? Em janeiro Mas até Até eu tô consertando Se Deus quiser Que aí eu quero continuar Pro futuro ano, tá? Então vamos colocar Essa mola aqui Ali Ok? Vamos parafusar ela aqui Nessa posição Você tem que acertar Essas duas orelhinhas dela aqui, ó Tá? Tem os pezinhos O lugarzinho ali Que vai os pezinhos Olha aí Está Está no lugar Como eu falei, pessoal Se você quiser um vídeo Muito bom Uma imagem muito bonita Vai ter que ver outros aí Porque O coitado aqui Não tem ainda Uma câmera boa, né? Estamos aí lutando Filmando com o celular Tirei Eu tirei de lá O motor Precisei pausar o vídeo Um pouquinho Como eu falei Tô filmando com uma mão E trabalhando com a outra Precisei pausar um pouquinho O vídeo Agora eu preciso Apertar ele aqui Pra vocês verem, né? Estou colocando aqui, ó Tá? Essa aqui É que está encapada Com borracha Essa aqui não Porque essas aqui Já estavam nele, né? E aquela que quebrou Não tem a borracha Então agora Colocamos uma Que estava Notacentrífica Praticamente nova Mas é encapada Com a borracha Vamos colocar Conseguimos colocar Já coloquei Olha aqui Essa aqui é com borracha Que eu coloquei agora E essas duas não são E aí você pode ver Pessoal Sempre que você apertar Aqui Você volta pra trás Essa borracha 13 Com a chave 13 Flosha ela um pouquinho E aí aperta Essa aqui Tá? Depois que tinha bem Apertado essa aqui Daí você aperta Aquela ali também Ok? Então Eu acredito que você Deve estar gostando A Centrífica vai ficar em pé Agora eu vou fechar ela Vou mostrar pra vocês E eu espero que vocês Deixem seu like Se inscrevam no canal Eu agradeço de coração Muito obrigado por curtir Meu vídeo Não é lá aquelas coisas Não é tão perfeito Mas eu fiz o melhor Pra agradar vocês E mostrar pra vocês Que é possível consertar Em casa sua Centrífica Tá bom? Até o próximo vídeo Um abraço a todos Mas eu ainda quero mostrar ela Em pé pra vocês